Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras informações do setor policial. A gente já começa falando de acidentes de trânsito, Alfredo Neto. Um acidente de trânsito entre moto e carro resultou em uma pessoa ferida aqui em Três Lagoas? Isso mesmo, Ana. O bairro Jardim Cangalha, cruzamento da rua Bernardino Rodrigues Montalvão com a José Amin, aonde já houve reclamações e até acidentes com o capotamento de veículos de carga. Por lá, recém-assaltado, ainda sem a sinalização de pare para poder orientar o tráfego, tem causado esses problemas aos moradores da região. Ontem, por volta de 11 horas e 40 minutos, Ana, o SAMU e o Corpo de Bombeiros e também a Polícia Militar foram chamados para comparecer nesse cruzamento, aonde um motociclista que fazia o trajeto norte-sul pela rua José Amin, teria entrado na frente de um carro, carro esse, um Honda Civic, que fazia o trajeto oeste-leste pela rua Bernardino Rodrigues Montalvão. O motorista do carro acabou passando aí pela moto, batendo na moto, e causando esse acidente, aonde o motociclista acabou tendo uma fratura na perna direita. A vítima estava consciente e orientada, reclamava de várias dores, foi imobilizada pelos socorristas do SAMU e também do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Auxiliadora. A Polícia Militar esteve no local. Para os policiais, o motorista do carro contou que estava devagar e que a moto teria atravessado a frente do carro e ele não conseguido parar. De fato, o Anali não tem a sinalização que orienta o tráfego. Algumas ruas para trás que é asfaltada têm a sinalização dando preferência para quem faz o trajeto norte-sul, no mesmo sentido que estaria o motociclista. Mas como ali não tem sinalização, o que vale é a regra de trânsito a qual que em locais que não há placa de sinalização rotatórias ou locais a qual o trânsito não esteja ali orientado o fluxo, a preferência é de quem vem da direita, ou seja, ficaria para o veículo Honda Civic ter a preferência. Infelizmente, essa vítima, esse homem de aproximadamente 55 anos, acabou lesionado, acabou tendo a perna quebrada, ficou com várias escoriações, o carro acabou tendo ali a frente totalmente destruída e ficou o saldo negativo para ambas as pessoas, Ana. Para a vítima, o pior saldo, que é a lesão, ficou machucado. Além, é claro, de vários danos na moto. O veículo, um veículo classe média alta, acabou aí tendo várias avarias e vai necessitar de passar por um processo ali de conserto um pouco mais delicado. Infelizmente, prejuízo, lesões e, é claro, uma situação que chama a atenção e os moradores da região reclamam da falta de sinalização. Você mesmo, Ana, fez matéria na região quando um veículo fiorino acabou tombando após um acidente de trânsito na região por falta da sinalização. Os moradores voltam a cobrar para que seja colocada sinalização, para ver se consegue aí essa sinalização, dar um pouco de consciência para os condutores que utilizam aquele trecho, que, aproveitando não haver sinalização de trânsito, acabam abusando ou se arriscando colocando a vida de outros em perigo, Ana.